Música Julgamento a respeito da anulação do júri que condenou acusados no caso da Boate Kiss é suspenso no Superior Tribunal de Justiça após pedidos de vista. O incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ocorrido em 2013, causou a morte de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri popular que condenou os quatro acusados pela tragédia. O Tribunal do Estado alegou irregularidades na escolha dos jurados, sustentou que houve, durante a sessão de julgamento, uma reunião reservada entre o juiz presidente do júri e os jurados, sem a participação das defesas ou do Ministério Público e pontuou ainda ilegalidades na elaboração dos quesitos e a suposta inovação da acusação na fase de réplica. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu, então, ao Superior Tribunal de Justiça contra esta decisão. O relator do recurso na sexta turma, ministro Rogério Schietti Cruz, votou pelo acolhimento do recurso para restabelecer o júri popular. O ministro entendeu que também deveria ser restabelecida a decisão na parte em que o magistrado de primeiro grau determinou a prisão imediata dos réus e considerou ser necessário o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para que, afastadas as nulidades, a Corte analise as outras questões levantadas nas apelações, porque devido à anulação do júri, o tribunal havia considerado prejudicados alguns dos pontos discutidos pelas partes nos recursos. Após o voto do relator, o julgamento no colegiado do STJ foi suspenso devido a pedidos de vista dos ministros Sebastião Rei Júnior e Antônio Saldanha Palheiro. Legenda Adriana Zanotto